Alegria, sabor e diversão a qualquer hora e qualquer estação Um amigo do lado, um abraço apertado, um sorvete que é tudo de bom Sorvete amigo, eu quero agora, amizade verdadeira é pra toda hora Chama Ana, chama Fala, chama Bruno, chama toda galera, chama todo mundo Sorvete amigo, é tudo de bom 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 É tudo de bom